Fala rapaziadas, aqui é o Oficial trazendo mais um vídeo pra vocês Então já no começo do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Pra eu sempre trazer algum vídeo e você está em primeira mão, vendo o novo vídeo que eu trago, beleza? Então, já no começo do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho Porque vou ensinar o tutorial do Alceimão O Alceimão, esse aqui que eu vou fazer agora pra vocês, ó Esse movimento é o Alceimão Então, já no começo do vídeo, vamos deixar o like, se inscrever, tudo que eu falei, beleza? Pra vocês passem aí, sempre que eu trago os vídeos, vocês estão em primeira mão Assim, assiste as notificações também, pra todos os vídeos que eu vou trazer, vocês estão recebendo em primeira mão Então, aí bem simples, vocês sabem a estrelinha? Esse movimento é a estrelinha aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó Esse aqui, ó Ó, vocês vão fazer, esse é o primeiro passo É a estrelinha, vocês vão fazer a estrelinha por dois lados, ó Tem que treinar por dois lados, pra vocês já ficarem sabendo Fica treinando umas estrelinhas pra ir treinando Fica treinando umas estrelinhas pra ir treinando Já ficar mais E esse foi o primeiro passo, beleza? Esse foi o primeiro passo Segundo passo Você vai fazer a estrelinha, mas agora com uma mão Quero ver se você é foda, faça com uma mão Então, agora é bem simples Você vai ter que soltar só uma mão Pra fazer com uma mão, pra ficar mais fácil, ó Ó Com uma mão Ó Faz pra um lado Ginga Faz para o outro Tá vendo? Um lado Para o outro É bem simples, tutorial Para um lado, para o outro Eu não sei muito dar o alça em mão Mas eu tô ensinando pra vocês que muitos me pedem E muitos querem fazer isso Então, eu tô ensinando Então, por favor, deixa o like É 50 likes a meta, ó Já foi dois passos Agora O terceiro passo já é pra você conseguir dar o alça em mão Consegui Bora agora pro terceiro passo Ó Você vai Ringar Vai fazer a ginga Você pôr da capricha pra ranjinha E vai jogar o corpo assim, ó Como se você fosse jogando normal Joga só o corpo, ó Joga o corpo Vai jogando o corpo pra frente, ó Ó Vai jogando o corpo Pode ir jogando o corpo sem medo Depois você vai jogar impulso Nessa perna Pra aí, deixar a outra aí, ó Ginga Vai impulso nessa E essa vai Ó Tá vendo, ó Joga o impulso Não precisa ter medo Que do outro lado você vai conseguir Parar com o alto na mesma perna, ó Foi Para com essa, tá vendo É muito simples Agora Vamos ver se você está preparado pro alça em mão Se você errou algum passo Volta o vídeo Confere de nós Que eu quero que vocês aprendam muito, beleza Então agora Vamos treinar o alça em mão Vou tentar fazer agora E você de casa Tenta fazer também Ó Foi E joga Tá vendo É simples Pro outro lado Pro outro lado a mesma coisa Joga Pro outro lado Pro outro lado eu não sei não Mas eu só sair pro direito Se você Você é bom pro esquerdo Você tem que fazer pro esquerdo Você é bom pro direito Eu sou bom na direito Pra cá Então Eu vou fazer pro lado esquerdo Entendeu Então Se você errou alguma coisa Volta no vídeo Deixa o like E vamos compartilhar o vídeo Com todos os seus amigos Vou fazer de novo Ó Tá vendo É muito simples E muito fácil E depois eu vou fazer o tutorial Se vocês quiserem Do pião de mão O pião de mão é esse aqui Ó Ó